Boa Toda Será que já não gosta mais de mim? Me manda embora, mas eu fico aqui Minhas amigas não entendem Pois só quem ama sabe Tentou trazer de volta para mim Aquele cara que eu conheci Um homem por quem me apaixonei Me diz onde eu errei Por favor, me diz se foi meu cabelo Quase não tenho tempo de me olhar no espelho Mas mudo por você Só pra não te perder O amor que me jurava As frases que me falava Eram mentiras que eu acreditava em ti Aquele conto de fadas Ter filhos, ter nossa casa Morreram juntos com as flores do jardim Que eu plantei pra ti Que eu plantei pra ti Boa Toda Será que já não gosta mais de mim? Me manda embora, mas eu fico aqui Minhas amigas não entendem Que só quem ama sabe Tentou trazer de volta para mim Aquele cara que eu conheci Um homem por quem me apaixonei Me diz onde eu errei Por favor, me diz se foi meu cabelo Quase não tem tempo Quase não tem tempo de me olhar no espelho Mas mudo por você Só pra não te perder O amor que me apaixone O amor que me jurava As frases que me falava Eram mentiras que eu acreditava em ti Aquele conto de fadas Ter filhos, ter nossa casa Correram juntos com as flores do jardim E eu prontei pra ti E eu prontei pra ti E eu prontei pra ti Será que é tão difícil perceber Que você tá sofrendo? Você tá sempre se esforçando E ele não tá vendo E ainda alimenta a esperança Que ele vai mudar Ele não vai mudar Lembra De quantas vezes fico esperando ele pro jantar E as promessas vazias que já tá cansada de escutar Pra quem se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Você é perfeita Na verdade Sua felicidade Sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe E eu preciso te falar Ele nunca vai mudar O quanto dá O quanto dá Lembra 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 De quantas vezes fico esperando ele pro jantar Das promessas Das promessas vazias Que já tá cansada de escutar Pra quem se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara Ele não merece Nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade É o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe E eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar Não vou chorar Seu imbecil Você que me traiu Fique com ela Ela combina Bem com o seu perfil Seu mentiroso Falso demais Só faz mentir Tenho até dó Cobra igual a ti Longe de mim Fica por aí Devolve o meu amor Desceza e não sou Eu sou mais eu amor Sou bem superior Devolve o meu amor Eu sou mais eu amor Eu sou mais eu amor Sou bem superior Devolve o meu amor Eu sou mais eu amor Sou bem superior Por toda Não vou chorar Seu imbecil Você que me traiu Fique com ela Ela combina Bem com o seu perfil Seu mentiroso Falso demais Só faz mentir Tenho até dó Cobra igual a ti Longe de mim Fica por aí Devolve o meu amor Desceza e não sou Eu sou mais eu amor Sou bem superior Devolve o meu amor Eu sou mais eu amor Sou bem superior Devolve o meu amor Eu sou mais eu amor Sou bem superior Devolve o meu amor Eu sou mais eu amor Sou bem superior Por toda Devolva o meu amor, dessa exa eu não sou Eu sou, mas eu amo, sou bem superior Devolva o meu amor Eu sou, mas eu amo, sou bem superior Devolva o meu amor Eu sou, mas eu amo, sou bem superior Devolva o meu amor Eu sou, mas eu amo, sou bem superior Boa toda Até podia te dar uma chance Pra você me provar se é real As suas intenções de um romance De ser fiel a vida de casal Mas a tua conversa não combina Com o seu jeito louco de viver Balada pra você já é rotina Como é que desse jeito eu posso ver Que eu posso entregar o meu amor na sua mão E depois você não vai me abandonar na solidão Pode ser até verdade você querendo me amar Mas agora é impossível acreditar É uma pena Mas você não vale a pena É uma pena, mas você não vale a pena É uma pena, mas você não vale a pena É uma pena, mas você não vale a pena Até podia te dar uma chance Pra você me provar se é real As suas intenções de um romance De ser fiel à vida de casal Mas a tua conversa não combina Com o seu jeito louco de viver Balada pra você já é rotina Como é que desse jeito eu posso ver Eu posso entregar o meu amor na sua mão E depois você não vai me abandonar na solidão Pode ser até verdade você querendo me amar Mas agora é impossível acreditar É uma pena, mas você não vale a pena É uma pena, mas você não vale a pena É uma pena, mas você não vale a pena É uma pena, mas você não vale a pena Boa toda Era ilusão Quando ele dizia que seria o seu amor sempre Era só ilusão Quando ele te disse que você seria a mulher dele Eu te disse não Não confia nesse cara Ele não vale nada Você disse então Pra eu ficar de fora e não dar opinião Ontem te encontrei Não estava mais sorrindo Bem que eu te avisei Seria mais feliz comigo E o que vai fazer E o que vai fazer Você sabe ele não vai mudar Você deu amor E o que ele fez foi te usar Depois que o seu filho nasceu Ele começou a te deixar na mão Esse cara não é homem Esse cara não é homem não Chegou a hora de tomar a decisão E acabar de vez com essa relação Deixa esse cara Esse cara não é homem não Era ilusão Quando ele dizia que seria o seu amor sempre Era só ilusão Quando ele dizia que você seria a mulher dele Eu te disse não Não confia nesse cara Ele não vale nada Você disse então Pra eu ficar de fora e não dar opinião Ontem te encontrei Não estava mais sorrindo Bem que eu te avisei Seria mais feliz Seria mais feliz comigo E o que vai fazer Você sabe ele não vai mudar Você deu amor E o que ele fez foi te usar Depois que o seu filho nasceu Depois que o seu filho nasceu Ele começou a te deixar na mão Esse cara não é homem Esse cara não é homem não Chegou a hora de tomar a decisão E acabar de vez com essa relação Deixa esse cara Esse cara não é homem não Muitas vezes te falei Esse cara não é homem pra você Dá um ponto final nessa relação E assim você vai poder me entregar seu coração Muitas vezes te falam 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 Muitas vezes te falam